Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Crochê Passo a Passo. Hoje, vamos falar sobre uma tendência que está fazendo sucesso, crópedes e tops de crochê. Essas peças são perfeitas para o verão e são super estilosas. Vamos mostrar como você pode criar os seus próprios crópedes e tops em crochê para arrasar nos looks. Mas antes de começarmos, lembre-se de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e comentar abaixo. E não esqueça de conferir nossa página no Facebook para mais novidades e inspirações diárias. Vamos lá? Desenvolvimento! Os crópedes e tops de crochê são peças versáteis que podem ser usadas de várias maneiras. Com diferentes pontos, fios e técnicas, você pode criar modelos únicos que refletem seu estilo pessoal. Vamos conferir algumas dicas e ideias para criar crópedes e tops de crochê incríveis. Modelos básicos Comece com modelos básicos se você está iniciando no crochê. Um simples retângulo pode ser transformado em um lindo top ou crópede. Use pontos como ponto alto e ponto baixo para criar a base e depois adicione detalhes. Pontos diferentes Experimente diferentes pontos para adicionar textura e interesse ao seu crópede ou top pontos como o ponto abacaxi. Ponto rendado e ponto concha são ótimos para criar um visual único e delicado. Alças e detalhes Alças de crochê podem ser finas ou largas, simples ou trabalhadas. Adicione detalhes como franjas, pompons e bordados para dar um toque especial à sua peça. Cores e fios Escolha cores vibrantes para o verão ou tons neutros para um look mais clássico. Fios de algodão são ideais para crópedes e tops, pois são leves e confortáveis. Ajuste tamanho Faça ajustes no tamanho e no ajuste do seu crópede ou top para garantir que ele fique perfeito no seu corpo. Use uma fita métrica e anote suas medidas para personalizar a peça. Inspirações e variedades Inspire-se em diferentes estilos e crie uma variedade de crópedes e tops. Desde modelos mais soltos e despojados até os mais justos e elegantes, as possibilidades são infinitas. E aí, pessoal, gostaram das dicas sobre crópedes e tops de crochê? Essas peças são perfeitas para o verão e super fáceis de fazer. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e comentar abaixo qual modelo você gostaria de ver um tutorial aqui no canal. Também estamos no Facebook, então passe por lá para conferir mais dicas, fotos e vídeos inspiradores. Vamos juntos explorar o mundo dos crópedes e tops de crochê e criar peças incríveis. Obrigado por assistir e até a próxima! Feliz crochê! 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 真的是